Hoje, vamos falar sobre um livro que promete transformar a maneira como você encara o sucesso. Você já parou para pensar que, muitas vezes, as soluções para os nossos problemas estão bem na nossa frente, mas simplesmente não as enxergamos? Pois é, é sobre isso que Jacob Petrie fala em O Óbvio que Ignoramos. Então, se você quer descobrir como pequenas atitudes podem mudar sua vida, fique com a gente até o final. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Jacob Petrie é um escritor, palestrante e pesquisador brasileiro, especializado em comportamento humano e sucesso pessoal. Com diversos livros publicados, Petrie é conhecido por sua abordagem prática e direta, sempre buscando desvendar os segredos que levam as pessoas a alcançarem seus objetivos. O Óbvio que Ignoramos é um convite para refletir sobre a nossa percepção da realidade. Petrie argumenta que muitas das respostas que procuramos estão em coisas simples e óbvias, mas que ignoramos por estarmos presos a padrões de pensamento complexos e, muitas vezes, limitantes. O livro é dividido em capítulos curtos e objetivos, cada um explorando um aspecto diferente do comportamento humano e do sucesso. Com uma escrita clara e envolvente, Petrie consegue nos conduzir por uma jornada de autodescoberta e reflexão. Para ilustrar seus pontos, Petrie utiliza diversos exemplos e estudos de caso, mostrando como pessoas comuns conseguiram alcançar resultados extraordinários ao mudar pequenas coisas em suas vidas. Esses exemplos tornam a leitura mais rica e aplicável ao dia a dia do leitor. O Óbvio que Ignoramos nos deixa com uma mensagem poderosa o sucesso não está em grandes e complexas ações, mas sim em pequenas atitudes que, quando somadas, fazem toda a diferença. Petrie nos desafia a olhar para o Óbvio com novos olhos e a reconhecer o potencial que cada um de nós tem para alcançar o sucesso. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!